Bom, boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais uma mesa redonda do primeiro seminário sobre longevidade e envelhecimento saudável da UAP Campo São Paulo. Eu sou a Paula Costa, sou enfermeira, sou professora do Departamento de Saúde Coletiva da Escola Paulista de Enfermagem. Eu sou branca, sou mulher, tenho 35 anos, tenho cabelos longos, loiros, liso, tenho olho verde, estou usando uma blusa branca com flores rosas e o meu enquadramento é de busto. Estou sentada na cadeira do meu escritório e ao fundo tem uma janela da cor branca. Bom, então agora nós daremos início à mesa redonda, experiências exitosas com idosos nas instituições de ensino superior. Desde já eu gostaria de agradecer a todos os palestrantes pela disponibilidade, dizer que é uma honra tê-los conosco nessa mesa redonda hoje e também agradecer a todos os participantes que nos acompanham pelo YouTube. Eu vou abrir a mesa, vou chamar os convidados, então. Eu vou convidar o professor Antônio Jordão Neto. O professor, doutor Antônio, ele é fundador e coordenador do curso Universidade Aberta à Maturidade da PUC São Paulo, desde 92 até a presente data. É fundador e coordenador do curso Universidade Sênior Santana, do Centro Universitário Santana, de 96 até a presente data. Ele é doutor em Sociologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É gerontólogo com título de especialista, concedido pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. É membro do Conselho Superior Pleno da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. E é autor de dois livros bem conhecidos, é Gerontologia Básica e a Segregação do Velho em São Paulo. Seja bem-vindo. Convido também o professor Egídio Lime Adória, coordenador do programa USP 60+, coordenador do programa USP rumo ao envelhecimento ativo, membro da Comissão de Direitos Humanos da USP. É graduado em Medicina pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, tem residência e doutorado em Nefrologia pela Universidade de São Paulo e é professor de Medicina da Universidade de São Caetano do Sul. Convido também o psicólogo, formado pela Universidade Federal do Rio Grande, especialista em saúde do idoso pela Universidade Católica de Pelotas, o Arthur Marcel Torres da Silva, atualmente coordenador do Centro de Extensão em Atenção à Terceira Idade da Universidade Católica de Pelotas. E para finalizar a nossa mesa de peso, convido a professora Isabel Lorenzetti, professora do Ambulatório Multidisciplinar de Saúde do Idoso da Universidade Católica de Pelotas e da Universidade Aberta da Maturidade da Universidade Católica de Pelotas, e preceptora da residência multiprofissional em saúde do idoso. Ela é geriatra, possui graduação em medicina pela Universidade Católica de Pelotas e residência em clínica médica no Hospital Universitário São Francisco de Paula. É especialista em geriatria e gerontologia pela Universidade Federal de São Paulo e pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Bom, declaro a mesa aberta. Como eu já disse, agradeço a disponibilidade e é um prazer tê-los conosco. Então, passo a palavra para o professor Jordão. Abre o seu microfone ali embaixo, professor. Vamos lá. Isso. Não, ainda não. Aqui consta como aberto. Ótimo, agora está aberto. Então, primeiramente, boa tarde a todos. É uma honra participar desta mesa, com convidados tão ilustres. Agradeço esse convite feito pela Universidade Federal de São Paulo, através da União da União da UAPESP, da UATP. E tive a honra também já de colaborar na própria fundação desse curso da UESP, no tempo em que ele foi feito, acho que uma ex-aluna nossa, que era esposa do reitor, não lembro o nome dela agora. E também, agora, vou fazer 84 anos no próximo dia 2 de outubro. Poderia ser no dia 1º, porque é o dia internacional do idoso. Não sei porque seria melhor homenageado. Bom, eu comecei na Alapuc em 1992. Na realidade, o primeiro, o pioneirismo da Universidade Aberta à Terceridade, da Maturidade, cabe à professora Jeanette Martins de Sá, da PUC de Campinas, que, em 1991, começou o curso lá. E nós, aqui na cidade de São Paulo, em 1992. Em 1996, nós iniciamos o curso no Centro Universitário de Santana, Universidade Sênior Santana. A nossa experiência foi baseada na iniciativa pioneira do professor Pierre Bellat, na Universidade de Toulouse, da França, no final dos anos 70. Ele criou o primeiro curso que se conhece da universidade voltada para a pessoa idosa. Ele percebeu que a França apresentava uma população maior de 60 anos, que, na época, se convencionou como sendo o início que se considerava da terceira idade, da maturidade. E ele verificou que a população era uma população ativa, não tinha aquela imagem anterior negativa, do pessoal desanimado, para baixo, inativo. E percebeu que a população maior de 60 anos da França tinha características já bem diferenciadas. Então, ele achou que a universidade não poderia ficar, assim, indiferente a esse fenômeno sociológico e demográfico. Então, ele criou a primeira universidade lá em Toulouse. E logo se espalhou pela Europa, por outros países, com uma experiência bastante interessante. E nós, aqui na PUC, em 92, abrimos o curso, já uma turma grande que se interessou, e depois isso foi aumentando. Sempre tivemos, depois, em 2015, nós abrimos um segundo campus, no Ipiranga, e, em 2020, nós tínhamos 13 turmas formadas, com mais de 400 alunos inscritos. Infelizmente, com a pandemia, nós fomos obrigados a suspender, e só agora estamos mantendo um curso virtual, através da Universidade, do Centro Universitário de Santana, que é o Ensino Virtual 4. Então, essa iniciativa realmente acabou se multiplicando por outras aqui na cidade de São Paulo e em todo o estado. Nós chegamos até a criar uma associação das universidades e faculdades abertas até a terceira idade do estado de São Paulo, e que funcionou durante muito tempo, agregando Campinas, agregando Piracicaba, agregando Orgidas Cruzes, Santos, São Carlos. E, depois, a sociedade, infelizmente, não teve muita continuidade. Mas eu lembro que o curso teve um impacto muito grande porque, inclusive, eu fui convidado, naquela época, do programa do Jô Soares, que era muito conhecido. Então, fui lá falar sobre a Universidade Aberta à Terceira Idade. Depois, nos anos 2000, passou a ser a Universidade Aberta à Maturidade, porque a expressão terceira idade passou a ter um sentido um pouco pejorativo, um pouco discriminatório. Então, nós achamos mais interessante passar para a maturidade. E também fizemos uma modificação importante. no início, só para pessoas com mais de 60 anos, mas nós percebemos que havia muito interesse, porque o envelhecimento deve ser pensado muito precocemente. Eu acho que até nas escolas de primeiro grau deveria se falar sobre esse processo, porque nós envelhecemos assim que nós nascemos. Então, seria realmente criar novos posicionamentos sobre o próprio envelhecimento, que o envelhecimento não é uma doença, uma coisa muito importante se colocar, que é um processo natural, é um processo dinâmico e irreversível. Então, nós temos que aprender a lidar com ele. Então, nesse programa, tive até uma companhia importante. Ao meu lado estava José Saramago sentado. Eu tive essa honra de conversar com José Saramago, gente. Então, e algumas coisas curiosas também, porque nos programas de TV, geralmente eles não querem saber muito do conteúdo dos projetos. Eles querem coisas pitorescas, exóticas, coisas engraçadas. E a produção perguntou se tinha alguma coisa engraçada. Eu falei, olha, só não teria engraçado que um dos nossos alunos era de uma cidade aqui da grande São Paulo e era agente funerário de produção. Aí o Jô falou assim, mas escuta, o que um agente funerário foi fazer no seu curso? Eu falei, eu não sei, Jô, acho que foi fazer pesquisa de mercado. Aí o auditório caiu na risada, o Jô também. Mas a verdade é que o nosso curso realmente foi pioneiro aqui em São Paulo. E, baseado nesses preceitos do Pierre Velar, nós estabelecemos, colocamos como objetivos principais fazer uma atualização e reciclagem de conhecimentos, orientações básicas de saúde, física e mental, e atividades socioculturais ligadas à música, cinema, teatro, a visitas culturais a espaços históricos. Então, houve uma adesão muito grande, tanto é que nós tivemos, até cinco anos atrás, nós tínhamos três centenários frequentando nossos cursos. Assim, lúcidos, ativos, participantes, infelizmente os três agora só temos uma senhora, os outros, infelizmente, já partiram. E o fato é que o curso também tem uma outra característica muito importante. Ele é um curso semestral com quatro fases, primeira, segunda e terceira. terceira e quarta fase. Agora, quando o aluno conclui a quarta fase, ele pode, se quiser, continuar. Nós vamos oferecendo novos cursos adicionais, que nós chamamos de quarta fase especiais, porque quando a primeira tom se formou, eles vieram falar comigo, professor, e agora? Agora vocês recebem um certificado, e o irmão mora, né? Não, professor, agora que nós percebemos a importância desse curso, nós queremos continuar. Então, nós abrimos, né? E fomos criando tantas quartas fases, e com a preocupação de que chegasse algum tempo, que nós não teríamos nada de novo a oferecer. Mas a nossa grande surpresa foi que sempre apareciam novas propostas, novos professores, e nós temos agora já mais de 30 anos, e o pessoal que continuou jamais teve um curso repetido. Sempre oferecendo coisas diferentes, abordagens diferentes. E nós temos também um alunado, bem, a grande participação são mulheres, quase que 99% de mulheres, mas temos também um alunado diferenciado do ponto de vista de formação, formação de educação. Nós temos pessoas, professores, psicólogos, engenheiros, médicos, assistentes sociais, enfim. O pessoal vai lá porque eles querem realmente conhecer coisas novas. É um curso que, diferente dos demais, não tem uma preocupação de formação profissional, ninguém vai lá obrigado pela família, ou para buscar o diploma, para atuar no mercado de trabalho. não há nenhuma cobrança, nós partimos dos conceitos pedagógicos de grandes pensadores, como Jean Piaget, como Karl Rorge, como o comemorado agora, Paulo Freire. Então, nós montamos o nosso curso com base à contribuição desses grandes pedagogos. e o curso tem essa característica, é um curso que investe no prazer de aprender. Nada é cobrado, não tem prova para entrar, não tem trabalho a ser realizado. E uma coisa muito importante é que os nossos alunos, ao contrário dos alunos atuais da universidade, eu comecei na CUC em março de 1964, e em 1964 me aposentei em 96, aliás, em 2006, mas continuei trabalhando nesse projeto da Universidade Aberta. Então, os nossos alunos, eles não ficam preocupados em usar um termo, vazar a qualquer momento. Quando a gente pergunta, eu perguntava quando o professor dos cursos regulares, o aluno tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, era aquele silêncio sepulcal. Agora não, os alunos realmente perguntam, criam os professores, não querem ir embora, não saem sem ter uma explicação na cabeça. E uma coisa muito importante que os nossos professores dizem é o seguinte, olha, nós resgatamos aqui o prazer de lecionar, porque encontramos um público atento, participante, interessado, respeitoso, e que tem uma bagagem cultural que, às vezes, nós devemos ensinar coisas e saímos aprendendo mais coisas. Porque temos alunos, inclusive, que participaram de momentos históricos importantes do país. Nós tivemos um caso muito interessante, uma professora de história contemporânea, que foi falar sobre a Revolução de 1932, e ela deu uma conotação assim, a Revolução porquês, eu não sei o quê, desmerecendo um pouquinho. E nós tínhamos uma aluna que, na aula seguinte, ela trouxe uma série de documentos, de fotos, de revistas, de jornais, porque ela tinha participado da Revolução de 1932 nas frentes de batalha. Ela deu uma aula para tudo. Então, esse é o grande legado, quer dizer, uma coisa, uma interação muito grande entre alunos que ali formam uma nova relação de amizade, se encontram dentro e fora do espaço da universidade. Isso é muito bom. E alunos que, vamos dizer assim, foram ali motivados, não só por interesse em aprender coisas novas, reciclar e conhecer coisas diferentes dos cursos da formação profissional, de jeito que mulheres que ficavam todo o tempo ocupadas por eles serem dolar, e ali, de repente, eles encontraram novas motivações, encontraram novos interesses. De maneira que a gente tenha, e eu percebi também pessoalmente uma coisa muito importante, porque, de professor, eu comecei e estou ainda me construindo como educador, porque professor é aquele que passa conhecimentos, mas o educador, o professor forma, mas o educador transforma, transforma e, principalmente, é transformado por aquela experiência, porque é uma coisa muito rica, em termos de trocas de ideias, de troca de experiências, dessa coisa toda. Então, eu só posso dizer que esse curso veio trazer, claro que não é o único caminho, não é a única possibilidade de integração e participação da população idosa na sociedade. Há outros caminhos, há outros, vamos dizer assim, canais, mas a nossa pequena contribuição realmente passou, eu acho que ela conseguiu melhorar a autoimagem, a autoestima dos nossos alunos, melhorar muito a sua posição frente à família, porque nós temos ali, além dos cursos regulares, nós temos seis oficinas. Temos uma oficina de informática, uma oficina de iniciação ao canto coral, o Tao Teichuan, uma oficina de iniciação ao espanhol, uma oficina de danças contemporâneas e uma oficina que estava fazendo um êxito escantado, inglês para viajantes. Esse pessoal nosso viaja bastante porque eles têm mais tempo agora. E é um público que o setor de turismo aprecia muito porque eles conseguem fora das temporadas. Então, quando às vezes vazia um pouquinho a busca de viagem, esse público nosso está disponível. E mais e mais, em todo o mundo e no Brasil também é um público que vai, que tem uma condição de rede, exceção feita dos simples aposentados, que a gente sabe a situação do Brasil, mas os demais, a gente vê que em todo o mundo, grande parte das fortunas estão na mão de pessoas com mais de 60 anos. E depois, então, voltando, nós reduzimos depois de 60 para 40 anos porque a gente precisa se preparar para a velhice muito cedo. Eu poderia estar falando aqui muito mais tempo, mas eu quero abrir espaço para outros também participantes que eu quero também saber das experiências deles para incorporar, porque eu estou ainda aprendendo. Diz que o aluno aprende, o professor tem que aprender ao longo de toda a vida. e eu acho que é essa aqui. Então, essa é o que eu queria dizer resumidamente da Universidade Aberta à Maturidade da PUC e da Universidade Serno Santos, agradecendo a atenção de todos. Se existir alguma pergunta, depois estarei disposto a responder. Muito obrigado. Obrigada, professor Jordão. Acho que é isso. Esse processo de ensino-aprendizagem nunca está concluído. estamos sempre aprendendo uns com os outros. Bom, agora com a palavra, então, o professor Dr. Egidio Doria. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui no primeiro seminário sobre longevidade e envelhecimento saudável da UAP Unifesp. E é um prazer também compartilhar essa mesa com o professor Jordão, professor Arthur, professor Isabel e a coordenadora professora Paula. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Eu coordeno a USP 60+, a nossa universidade aberta, também antigamente chamada Universidade Aberta Terceira Idade, que migramos para a denominação USP 60+, por achar que era menos idadista, mais inclusiva. E a nossa universidade, ela iniciou as suas atividades em 1994. Ela faz parte do programa que nós chamamos USP Comunidades e está vinculada diretamente à Proreitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP. Nós temos três pilares fundamentais na nossa universidade, que é a questão da gratuidade, da abertura o mais amplo possível, como o professor Jordão comentou anteriormente, os nossos cursos não determinam, não demandam nenhuma formação prévia, nós não temos exigências de que o aluno seja formado ou não tenha nenhum currículo prévio, e a questão da intergeracionalidade. E nisso nós fomos um dos pioneiros que a gente colocava, desde o início das nossas atividades em 1994, o aluno 60+, junto com o aluno da graduação. E isso determinou com que desfechos altamente favoráveis, positivos, fossem relatados ao longo dessas décadas em que a Universidade e a USP 60+, está atuando. Nós temos três grandes grupos de atividades, atividades da grade curricular, que existe essa intergeracionalidade, que o aluno compartilha a sala de aula com o aluno da graduação, mas também sem nenhuma demanda do ponto de vista profissionalizante ou de ganhar um diploma. Temos as atividades didático-culturais, em que são atividades específicas, focadas nesse grupo 60+, e as atividades esportivas. E um dos grandes critérios, uma das grandes características da USP 60+, sempre foi a questão presencial, o aluno ir ao campus. Tanto que nós temos o dia do calor do USP 60+, o manual USP calor 60+, mostrando como é esse dia a dia na universidade, o que é que ele dispõe na universidade, quais são os direitos deles, quais são as obrigações ou os critérios que ele tem que cumprir ou tem que obedecer ou compartilhar com os outros alunos. E nós oferecemos, em média, anualmente pelos diversos campi, em torno de 9 mil ou 10 mil vagas, isso variava de ano a ano, distribuído em mais de mil cursos. Em 2020, nós tivemos um grande impacto com a questão da pandemia da COVID-19, então no primeiro semestre de 2020, nossas atividades foram completamente interrompidas, nós ainda não estávamos estruturados, como falei anteriormente, para atividades do ponto de vista virtual, à distância, e no segundo semestre, nós começamos a migrar para isso. E aí tivemos três grandes desafios. Primeira, adaptação dos coordenadores dos cursos, dos próprios cursos, a essas plataformas virtuais. Segundo, adaptação do aluno, nosso aluno é um aluno muito variável, então, variado, existe aquele aluno que já é um aluno, que ele já está inserido digitalmente, existe aquele aluno que não está inserido digitalmente, nas diferentes plataformas, e a questão de manter o interesse do aluno em fazer ou participar dessas atividades virtuais. Porque o nosso aluno, ele pautava muito essa questão do presencial, ele gostava muito da atividade presencial. Então, no segundo semestre de 2020, foi uma adaptação, mas nós conseguimos oferecer 4 mil vagas, junto com o segundo semestre de 2020, primeiro semestre de 2021, nós oferecemos praticamente 8 mil vagas, em diferentes cursos, também distribuídos nos diversos campos. Mas aí nós tivemos algumas ações, nesse primeiro semestre de 2020, e demos continuidade a elas, durante o segundo semestre, primeiro e segundo semestre de 2021, que era uma forma de você acolher mais aquele aluno que queria participar, mas não queria estar dentro de um curso à distância. Então, nós começamos a lançar outras atividades, como o Guia Cultural USP 60+, em que a gente faz uma edição mensal, esse Guia Cultural USP 60+, ele é alicerçado em quatro grandes pilares, então nós temos o eixo literatura, em que são fornecidas para eles dicas de livros, e com a sinopse desse livro, onde ele pode encontrar esse livro, e se esse livro dá para você fazer o download dele de uma forma gratuita. Nós temos o eixo museu, arte, em que nós temos também dicas de museus, em que eles possam fazer visitas ou exposições virtuais, museus tanto nacionais quanto internacionais, mas predominantemente nacionais. Temos um eixo, que é o eixo de cinema e teatro, em que são dadas dicas também de cinema e teatro, nas diversas plataformas de streaming, e mais recentemente, o eixo música e jogos. Então, essas edições também são edições, como eu falei, mensais, e quando tem algum evento específico, por exemplo, a questão do Dia da Raça do Negro, a gente faz uma edição, que é uma edição priorizando esse tema principal, que nós damos uma atenção maior. Nós também lançamos uma série de vídeos durante a pandemia, que é uma série chamada Fique em Casa, em que eu convidei diversos especialistas para falar sobre mil vídeos de 5 a 8 minutos, sobre algumas questões importantes para os 60+, como a questão da sexualidade, quedas em sua prevenção, espiritualidade, exercício físico, dieta, estimulação cognitiva. Fizemos também uma série sobre ópera em sua casa, em que eram dados e dicas também de streaming de óperas vinculadas ao Metropolitan Opera House. Fizemos também dois concursos fotográficos. O primeiro concurso foi realizado em 2019, que era o Olhar dos 60+, O segundo concurso já durante a pandemia era o Olhar dos 60+, por detrás da sua janela, e fizemos uma exposição virtual, a primeira foi uma exposição física no Centro Cultural Maria Antônia, a segunda exposição virtual, em que era colocada a foto selecionada pelos jurados, mas uma descrição do que aquela foto representava, o que ele estava sentindo naquele momento em que ele retirou aquela foto, tirou aquela foto, e o perfil do artista. E esse ano estamos lançando o primeiro prêmio USP Arte e Literatura 60+. Então aí nós expandimos, não é somente a questão da fotografia, mas a questão da pintura, da escultura, e na literatura nós vamos, nós priorizamos contos, poesias e crônicas. Então nós tivemos praticamente mais de 300 inscritos, eles estão agora na fase de análise pelos jurados, e no próximo mês nós vamos ter o resultado, esses contos e crônicas serão compilados no livro, que já está formalizado com a editora, e os trabalhos de arte vão ser feitas em uma exposição, inicialmente virtual, posteriormente uma exposição física, dos trabalhos selecionados. Desde que eu comecei a coordenar o USP 60+, um dos grandes objetivos foi extrapolar as nossas atividades para fora dos muros da universidade, para tentar ter um impacto maior, atingir um número maior de pessoas. Com isso nós formalizamos algumas parcerias, uma delas com a Unibis Cultural, nós realizamos encontros inicialmente presenciais, mensais, sobre diversos temas, convidando vários especialistas, e a partir da pandemia os encontros se tornaram encontros virtuais, no canal da Unibis Cultural. E ontem realizamos o primeiro Café USP 60+, em que eu fiz uma discussão, um debate, com o escritor Vinícius Neves Mariano, que foi o Prêmio Malê 2019, e agora está indicado o Prêmio Flip, Off Flip 2021, e o livro dele é o Vede os Demais para Morrer, que foi superinteressante. Em 2019, lançamos também pela USP 60+, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos, e com o metrô de São Paulo, lançamos uma campanha de conscientização e combate ao preconceito, peridade e idadismo, que em 2019 foi titulada Orgulho Prateado, em 2020 e 2021, ela mudou o seu nome para Sou Mais 60, foi uma campanha cedida por uma agência publicitária do Rio Artplan, de forma pró-bono, e nós tivemos diversas atividades, lives, simpósios, atividades esportivas, tivemos uma ação feita dentro dos metrôs e dos ônibus, com os cartazes e as fotos das pessoas, e alguma descrição do que era importante para elas, como elas se vinham, quais foram as suas conquistas, quais foram os seus propósitos, daí o Mais dos 60+, para mostrar que as pessoas não perdem a sua importância ao envelhecer. Então, nós pegamos o Mais dos 60 para mostrar o que essas pessoas têm a mais. Nós iluminamos algumas estações do metrô, uma das iluminadas foi a estação Sumaré, com as cores da campanha, então nós queríamos algo bem colorido, então as cores da campanha foram o rosa, o azul e o amarelo, e esse ano nós vamos estar replicando essas atividades dentro do metrô, dentro das estações de ônibus, nós tínhamos também vídeos que eram vinculados na TV Minuto, com situações do dia a dia que configurar situações idadistas, e esses vídeos vão ser replicados novamente agora nos grandes telões do metrô. E, como o professor Jordão falou, quando a gente pensa em envelhecimento saudável, a Universidade da Terceira Idade, a USP 60+, e as outras iniciativas, elas são fundamentais para isso, porque não é só a questão de você levar o aprendizado continuado, é a questão de você poder determinar ou dar àquele indivíduo oportunidade de ele resgatar a cidadania dele, resgatar a sua autoestima, a sua participação nessa sociedade, a sua integração nessa sociedade, e isso obviamente corrobora para o bem-estar físico dele, não somente físico, mas também mental e social. Ou seja, o papel de uma instituição como as nossas, ela vai muito mais além do que daquela questão do aprendizado. Ela vai para um total resgate daquele indivíduo como pessoa, como ser humano, que tem o seu papel, que está participando ativamente, que tem os seus propósitos, e que não pode ser deixado de lado. Nós vivemos numa sociedade que está envelhecendo, é uma sociedade que hoje, 16% da população brasileira tem mais de 60 anos, é a única certeza que nós temos, é essa certeza demográfica que nós envelheceremos, e continuaremos envelhecendo, e nós não podemos deixar essas pessoas na invisibilidade. Aquela sociedade invisível, descrita pelo Manoel Voar, e que persiste até hoje em alguns segmentos, inclusive no nosso, no meu segmento, que é o segmento da saúde, ela não pode continuar existindo. E acho que esse é o grande papel de instituições como as nossas, é de dar oportunidade para essas pessoas de uma forma indiscriminada, a mais aberta possível, para que todas possam usufruir desse grande presente, que foi o avanço, o aumento da nossa expectativa de vida, da nossa longevidade. Então, é mais ou menos isso que eu tinha para falar, e no final fica aberta as perguntas, e mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigada, professor Egídio, parabéns por todas as iniciativas maravilhosas que você trouxe, pôde compartilhar com a gente hoje. Vou parafrasear os palestrantes da manhã, que falaram que emvelhecer é um sucesso, o adulto que deu certo, o jovem que deu certo, e acho que esse tem sido o papel de todos vocês, de todos os educadores que estão trabalhando com o envelhecimento saudável. Bom, então agora eu chamo o professor Arthur com a palavra. Olá, boa tarde a todos. Estamos muito gratos, eu e a professora Isabel, que vai dividir comigo essa fala sobre a UAMI lá aqui de Pelotas, no Rio Grande do Sul, uma universidade aberta à maturidade. E nós, eu vou fazer uma pequena apresentação, uma pequena introdução, contextualizando as ações da Universidade Católica de Pelotas, direcionadas ao público idoso, que já faz muitos anos. Então, eu gostaria de iniciar dizendo aqui que a Universidade Católica de Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul, a gente está bem no extremo, assim, do Brasil, né? Bem distante, e ao mesmo tempo perto aqui de vocês. Ela é uma universidade comunitária e que vem, ao longo do tempo, cada vez se consolidando mais como uma referência regional aqui no Rio Grande do Sul, na área da saúde do idoso. Então, possui um programa de residência, multiprofissional em saúde do idoso, uma liga acadêmica de geriatria, gerontologia, um ambulatório multiprofissional em saúde do idoso, e um centro de extensão em atenção à terceira idade, que é o C3, que está completando 31 anos, além, é claro, da Universidade Aberta da Maturidade. Então, essa história da UAMI nasce, assim, junto com o C3. Então, eu vou falar um pouquinho do C3, o qual eu sou coordenador, e muitos das participantes estão nos acompanhando aqui pelo YouTube. O C3, então, tem 31 anos, né? A Universidade Católica tem 60, o C3 tem 31 anos. São 31 anos exitosos na promoção de saúde, cidadania e protagonismo dos seus participantes. O C3, ele acolhe pessoas com 50 anos ou mais e desenvolve atividades gratuitas por meio de oficinas, encontros, rodas de conversa, palestras, minicursos, bazares, eventos culturais. E uma das características mais importantes do C3, ao nosso ver, é o incentivo ao protagonismo da pessoa idosa. Então, o C3 trabalha muito com oficinas, sendo que a maior parte das suas oficinas são coordenadas por pessoas idosas. Então, o C3 possui oficineiros e oficineiras que estão há 5, 10, 15 anos, 20, até de forma voluntária, coordenando atividades. Então, para citar as oficinas que o C3 possui presenciais, no momento elas não estão ocorrendo, essas, mas em sua grande maioria, coordenada pelos idosos, para citar que temos bordado em fitas, contação de histórias, uma oficina do corpo, oficina de criatividade, oficina de crochê, de dança cigana, dança de ritmos, espanhol, fisioterapia preventiva, informática, inglês, uma oficina da memória, um grupo musical, pintura em tela, terapia ocupacional e tapeçaria. Então, eu citei aqui para vocês 16 oficinas, dessas 16, 14 são coordenadas por idosos, o que garante todo um reconhecimento social, uma ressignificação também, e uma transformação da realidade das pessoas, seja os participantes, os oficineiros. E durante a pandemia, eu iniciei esse trabalho de coordenação do C3, com a equipe do C3, em março de 2020, então, algumas semanas antes da pandemia. E eu e o meu colega, o Diego, que é assistente social, nós tivemos esse desafio de dar continuidade ao C3, mesmo em pandemia. Então, utilizando grupos de WhatsApp, que promoviam uma interação, conseguimos garantir a manutenção dos vínculos entre os participantes, começamos a promover encontros virtuais, no começo houve pequenas dificuldades por parte dos idosos, mas logo eles se apropriaram das tecnologias e passaram a participar desses encontros virtuais. Inicialmente eram encontros pequenos, e depois foram crescendo até o ponto de termos hoje salas com 20, 30 pessoas. Temos oficinas que ocorrem virtualmente, remotamente, algumas delas coordenadas pelas idosas, então, se apropriaram das ferramentas e passaram a coordenar as suas oficinas pelo Google Meet, então, temos a oficina do Entardecer Dançante, que é a dança cigana, o grupo musical, a oficina de espanhol, que retornaram, as oficinas coordenadas pelos idosos têm grande autonomia. E temos oficinas coordenadas pela comunidade acadêmica, através de projetos de extensão, temos oficinas, por exemplo, ocorrendo agora como oficina da memória, bem-estar e fisioterapia, cuidado e autoestima, a sala de visitas, que é esse espaço inicial que nós construímos, junto com os idosos, e também fazemos o planejamento das ações, junto com os participantes idosos, de todas essas atividades, até chegarmos nos nossos projetos de extensão. E aí que entra a UAMI, a nossa Universidade Aberta da Maturidade, que a professora Isabel Lorenzetti vai contar sobre a inspiração, a formação, o funcionamento. Nós temos quatro projetos, além dessas atividades todas que eu mencionei para vocês, que são características do C3 e que existem há 31 anos, esse funcionamento de grande autonomia, protagonismo, temos alguns projetos de extensão, como, por exemplo, um ambulatório multidisciplinar em casa de um dos, um projeto de cuidado de extensão, um projeto de vivendo e aprendendo, que é de capacitação, e temos a Universidade Aberta da Maturidade. Então, eu já passo, já deixo o gancho, o link para a professora Isabel Lorenzetti abordar agora a nossa UAMI. Então, tá. Já vou seguir, então, conversando na sequência. Quero agradecer o convite da professora Cláudia de poder participar nessa tarde, deste evento sobre longevidade. É um prazer muito grande poder estar aqui contando um pouco da nossa experiência e ouvindo um pouco da experiência dos colegas, aí podendo aprender. A nossa Universidade da Paridosos, né, ela começou recentemente, né, a nossa turma começou em abril desse ano, né, e foi vinculada ao C3, como o Arthur falou. Então, a gente teve uma facilidade de já pegar os alunos que já vinham inseridos nessas atividades do C3, que já acontecem há bastante tempo, né, e começar a nossa UAMI, né, UAMI, Universidade Aberta da Maturidade, que foi um nome escolhido pelos nossos alunos mesmo, né, pelos estudantes idosos, tá. E como é que começou? Vou contar um pouquinho como é que veio essa ideia, né. Eu sou natural daqui de Pelotas, fiz minha formação aqui, né, em medicina e depois em residência em clínica, e fui fazer geriatria lá, aí na Unifesp. E na Unifesp, foi o primeiro contato que eu tive com a Universidade para Idosos, eu via os idosos indo, né, para a universidade, com a pastinha embaixo do braço, em busca de conhecimento, de aprendizado, e eu achei aquilo lindo, né, da pessoa sempre em crescimento, e fiquei com aquela sementinha dentro de mim, isso lá em 2008. E depois, voltando aqui para a minha cidade, né, em contato com os meus colegas, da faculdade, da graduação, conversando com o professor Daniel, que é o coordenador da residência multiprofissional em saúde do idoso, eu contei sobre esse desejo de criar uma universidade para idosos aqui. Ele acolheu a ideia, foi super, super legal, trouxe, passou para o Arthur e para a nossa equipe toda de que presta atividade no C3, e aí nós começamos a conversar sobre isso. Conversei com a professora Lara Quirino, né, que é professora da Unifesp, foi minha professora de geriatria, ela me passou o contato com a professora Cláudia, e ela que nos contou como é que é esse horizonte, né, da UAP, aí da Unifesp, nos passou toda a experiência dela, e ela nos encantou com a história, né, dessa, da UAP daí. E aí nós começamos, então, começamos a planejar no ano passado, e esse ano, em abril, a gente começou. Nós abrimos 20 vagas para os idosos, né, nós tivemos 27 inscritos para a turma da nossa UAMI, e nós acolhemos todos eles, né, nossos encontros, eles acontecem semanalmente, nas quartas-feiras à tarde, onde nós temos quatro, quatro eixos temáticos, quatro disciplinas, né, que nós abordamos todas as semanas. Além disso, além dessa parte mais teórica e de conversa, todo aluno da nossa universidade, ele também deve estar inserido em uma das oficinas do C3, que o Arthur comentou. E a outra atividade é a inserção dentro da graduação. Então, no segundo ano do curso, né, que a nossa ideia é fazer dois anos de curso, no segundo ano eles vão, se a gente conseguir, a gente ainda está articulando, que eles passem dentro da graduação também e tragam a experiência, né, de participação em diversos cursos da nossa universidade. Mas, por enquanto, a gente tem as aulas que funcionam nas quartas-feiras à tarde, além das oficinas práticas, né. Nessas aulas, a gente conta com a participação de alunos extensionistas, que são alunos que prestaram um concurso, né, uma prova para entrar dentro de um projeto de extensão. São alunos da fisioterapia, da psicologia, da farmácia, da medicina, que nos ajudam tanto no preparo das aulas quanto na participação com os alunos. Então, a gente tem esse contato do idoso com o aluno da graduação também. Em relação às disciplinas, né, ou eixos temáticos, a gente tem quatro disciplinas que a cada semana é um assunto diferente. Nós temos uma disciplina que se chama saúde e autonomia, onde a gente aborda temas que elas falam do processo de envelhecimento, a prevenção de doenças, né, de cuidados em saúde. A gente tem a disciplina que se chama amadurecimento artístico, que o Arthur coordena, que a gente, que parte da questão de que o envelhecimento é uma obra de arte e a pessoa é o autor dessa obra de arte, né. Então, aborda temas relacionados à vida, afetos, a corpo, a crescimento pessoal. A outra disciplina é sobre direitos e cidadania, que é o professor, o professor Diego, né, o Diego, ele é assistente social e coordena essa disciplina. A gente aborda temas em relação ao direito dos idosos, a inserção do idoso na sociedade e depois a última é um projeto integrador, que é a outra, nessa disciplina, é uma disciplina mais prática, onde os idosos, eles fazem projetos para a comunidade. Então, dentro desses projetos que a gente tem nessa disciplina do projeto integrador, tem um projeto de incentivo à leitura, né, de criação de salas, de conversa de incentivo à leitura, um projeto que é sobre, que me pareceu como o professor Egijo falou, né, é uma cartilha que a gente está criando aqui na, mas relacionada à cidade de Pelotas, uma cartilha que é o que a cidade de Pelotas tem a oferecer ao idoso para ele viver melhor. Então, a gente vai abordar, isso eles é que estão fazendo, não é a gente, né, são os idosos, estão fazendo pesquisas quanto a atividades de atividade física, atividade cultural, atividade de saúde, grupos de convivência, orientações quanto a questões de fármacos, enfim, tudo dentro dessa, dessa apostila que a gente está criando. E o outro projeto é só relacionado ao uso de medicamentos, é também uma apostila informativa. Então, é uma atividade que a gente pensa ser bem, bem global, os idosos, a cada encontro que a gente tem com eles, a gente cresce, né, como o professor Jordão também falou, a gente se transforma, a gente melhora como ser humano, né, então é uma atividade incrível isso, essa experiência que a gente está tendo, a gente está gostando bastante, né, e muito foi inspirado aí em São Paulo, né, foi inspirado, vocês já estão há bastante tempo, né, há anos luz na frente da gente em relação à universidade para idosos, né, e a gente pegou um pouco da experiência, a professora Cláudia passou bastante coisa para a gente e a gente está começando agora, né, mas vinculado ao C3, às nossas oficinas práticas, eu acho que a gente tem um longo caminho pela frente, né, mas é isso, acho que eu corri um pouquinho para falar um pouco sobre o complexo todo, né, que a gente está fazendo, agradeço muito a oportunidade de estar aqui e estou aguardando, né, se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa para a gente conversar, e é isso, obrigada pela oportunidade. Obrigada, Isabel e Arthur, pelas excelentes experiências trazidas, a gente tem algumas perguntas no chat, sim, não são específicas, então eu vou fazer, e quem quiser comentar pode ficar à vontade, o professor Egide, o professor Jordão comentaram um pouco sobre a interação, sobre colocar esses idosos com outras gerações, nós temos uma pergunta que vai bastante nesse sentido, é como prover a maior interação entre os outros projetos de extensão e os cursos de graduação das universidades com as UAPS, ou 60+, e outras instituições. Bom, eu acho que o professor Egide tem maiores condições de falar sobre isso, porque há essa possibilidade de abrir vaga nos cursos regulares, então, o idoso, ele estuda na mesma sala do que os outros jovens. Na PUC e na Unisantana, nós formamos salas especiais, só com as pessoas mesmo do grupo da maturidade. Então, o contato é mais físico pelos corredores, etc., às vezes, há alunos que fazem estágio também de outros cursos, psicologia, fonoideologia, etc., mas essa interação se dá mais no contato físico do dia a dia, não há uma participação direta, vamos dizer assim, do curso com outros setores da própria universidade. E eu quero aproveitar também, porque no dia 1º de outubro, que é o dia nacional, internacional de dor, nós vamos fazer também um encontro como esse, mais ou menos como está sendo feito hoje, chamado Novos Tempos, Relações e Mundo Digital, porque nós queremos quebrar essa resistência das pessoas mais idosas ao aspecto, porque a tecnologia virtual é uma realidade que nós não podemos estar presente em tudo, em toda a nossa vida, nos telefones celulares, nos caixas eletrônicos, enfim, até para o idoso ficar mais esperto para não cair em vários golpes que lhe são aplicados exatamente através desses meios virtuais. Então, esse curso vai ser no dia 1º de outubro, no horário das 10 às 12 horas, e é aberto aos estudantes da universidade, às pessoas interessadas, e a transmissão vai ser pela TV PUC, e também tem o acesso pelo facebook.com.br, TV PUC São Paulo, e pelo YouTube através da youtube.com.br, PUC São Paulo. Então, todos estão convidados a participar também, nós vamos ter dois professores que vão falar sobre esses aspectos para poder quebrar um pouquinho, colocar o aluno mais nesse mundo digital, o que é uma realidade que a pandemia veio trazer de uma forma terrível. Então, nós temos que nos adaptar a ela, nos ajustar a ela e tirar o que ela tem de melhor que essa possibilidade, às vezes, do ensino à distância. Então, todos estão convidados também para esse evento. Em relação à intergeneracionalidade na USP 60+, uma forma de você incentivar isso é que ele já esteja observado, já esteja contemplado dentro dos estatutos que regem as universidades abertas de seriedade das diversas instituições e que isso já esteja acordado com a instituição. Então, isso é um aspecto muito importante quando a instituição dá o aval, ou seja, estimula que essa troca intergeneracional aconteça. É importante que essa troca intergeneracional ela obedeça alguns critérios para que ela tenha efeitos positivos. e no caso das universidades abertas elas acabam obedecendo porque tanto o aluno jovem quanto o aluno 60+, eles estão ali com o mesmo objetivo com o objetivo de aprender. Eles estão ali numa situação em que eles estão no mesmo nível não existe um nível de superioridade de um em relação ao outro e essas trocas se estabelecem de uma forma positiva porque a pessoa mais velha leva a experiência habitual que ela traz com ela aquela história de vida história profissional que ela traz e o jovem tem interesse nisso e ele pode levar para aquela pessoa mais velha essa toda questão da atualização do estudo atualização do conhecimento atualização de ferramentas novas que habitualmente são essas ferramentas tecnológicas. Existe um movimento no mundo que começou na Universidade de Dublin que é o da Age Friendly University e a Age Friendly University ela parte do pressuposto são 10 princípios para uma universidade se engajar e se tornar a Age Friendly University a primeira que aqui do Brasil que conseguiu se engajar foi nesse mês que foi a PUC Campinas e ela coloca o idoso como ponto central de todas as decisões de todas as 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 decisões da Universidade então o idoso não é somente um participante periférico ele é uma figura central então todas as decisões tomadas por essa universidade a figura do idoso tem que estar contemplada então isso é que torna basicamente uma universidade um Anti-Friendly University então existe uma participação mais ativa né um protagonismo maior desse aluno 60 mais dentro da instituição Paulo infelizmente eu vou ter que sair como eu tinha te avisado Isabel foi um prazer te conhecer espero que a gente possa trocar experiências eu gostaria muito de saber das atividades que vocês fazem lá em Pelotas tem um interesse muito grande assim como o professor Jordão e muito obrigado Paula muito obrigado Cláudia pelo convite e parabéns pelo evento que é um sucesso total nós é que agradecemos professor Egidio a presença e nos abrilhantando aí com todo esse conhecimento e com toda essa experiência que com certeza vão gerar novas iniciativas para as outras universidades Obrigado boa tarde pessoal Obrigada A gente já está caminhando para a finalização eu tenho ainda mais algumas perguntas aqui no chat que é como as universidades estão se preparando para um futuro que será desenhado por pessoas com um novo perfil e que vão ficar por mais tempo no mercado de trabalho e não mais no perfil de aposentadoria aos 50 anos se já existe alguma iniciativa nas UATS de vocês Porque nós temos alguns alunos que às vezes se interessam pelos cursos de administração direito comunicação mas é mais por uma questão de status realmente do que de aprendizado profissional mas eu acho que o mercado está abrindo essas possibilidades já existem empresas que estão incentivando a participação até pelo aspecto da inteligência emocional que os idosos têm mais maturidade e têm mais capacidade de decidir com mais sobriedade porque o conhecimento a instrução tudo bem a educação nos dá mas a sabedoria só o tempo nos propicia e é isso que é importante talvez para as instituições modernas está faltando um pouco de sabedoria nas decisões que possam se entrosar com os avanços tecnológicos tem até aquele filme também que tem o aprendiz o estagiário onde isso ficou muito claro não é isso? o Robert Delirio até muito interessante aquele filme eu acho que é uma mudança de cultura que a gente tem que começar a gente tem que dar mais voz como o professor a gente falou mais voz dentro da universidade para ouvir melhor essa experiência que a gente está aprendendo agora a ouvir mais eu acho que é uma tendência aqui em Pelotas com a criação da UMI eu acho que isso vai se abrir bastante a inserção dentro da universidade da pessoa idosa que está começando mas é uma mudança que todo o Brasil está passando aos poucos e acho que ele vai ver que é isso que a gente precisa a gente precisa é da maturidade é da experiência mesmo do idoso acho que está faltando mesmo a gente observa que há uma certa discriminação do mercado de trabalho ao público idoso isso talvez se estenda em algumas universidades e como a professora Isabel comentou parece que é uma mudança cultural uma mudança de paradigma de ressignificarmos o papel do idoso e eu acredito que a gente consiga através de experiências como essas que o professor Jordão relatou aqui o professor Egídio dia a dia ir ressignificando esses papéis nas ações nas atividades na interação do idoso na intergeracionalidade então são formas da gente ir trabalhando e eu acho que se caminha para isso se nós quebramos essas barreiras estamos quebrando de gênero homens e mulheres agora não tem profissão de homem profissão de mulher eu acho que a gente tem que caminhar também para quebrar essas barreiras entre jovens e idosos os idosos são jovens há mais tempo só isso então através dessa temos que quebrar essa barreira no dia que não houver mais barreira entre gêneros como está felizmente está ocorrendo deve haver também quebrar as barreiras etárias quer dizer poder haver essa convivência entre jovens adultos as crianças enfim esse movimento que realmente possui uma sociedade mais participativa mais democrática e consequentemente supostamente mais feliz com certeza exatamente e jovens que deram certos não é professor Jordão bom eu tenho uma última pergunta aqui que vai muito em relação ao novo formato digital em que nós todos tivemos que nos adaptar frente a pandemia de covid-19 então são duas perguntas nesse sentido que uma é se vocês acreditam que no pós-pandemia nós vamos seguir um modelo mais híbrido e menos presencial e se sim como é que a gente vai fazer para atingir as pessoas que não têm acesso ou que não sabem utilizar essa tecnologia é isso realmente é um problema agora eu acho que a gente não pode ficar preso apenas aos aspectos da tecnologia digital primeiro porque há muitas barreiras do ponto de vista econômico muita gente não tem acesso nem sequer a celular nem a computadora etc outra que as próprias empresas percebem que a presença sempre estimula o relacionamento novas ideias não fica uma coisa tão fria distante que às vezes cai a transmissão então o presencial eu acho que é uma coisa que não pode terminar nunca o contrário ele tem que ser incentivado e a tecnologia digital como um recurso próprio quando na pandemia agora o presencial tornou-se uma coisa problemática então eu acho que o presencial tem que retornar quando for possível com muita força porque ele realmente gera muito mais discussão gera ideias gera um relacionamento maior e as próprias empresas estimulam realmente quer dizer que haja a troca a troca pessoal direta entre as pessoas funcionárias por assim e por aí vai eu concordo eu acho que essa troca do contato humano nunca nunca vai nunca vai ser substituída eu acho que essa questão que a gente viveu agora veio acrescentar possibilidades eu acredito na nossa UAMI mesmo a gente vai voltar presencial mas a gente vai ter também uma tela lá para quem não puder ir naquele momento e vai participar então vai incrementar vai aumentar o acesso mas nunca substituir eu fico preocupada com a população mais jovem que já começou nisso e talvez fique muito dentro dessa questão digital que é mais difícil mas a população que já estava acostumada com presencial que sabe como é importante o presencial como é importante a troca do olhar a troca da presença da outra pessoa ali é muito diferente então acho que isso a gente tem que manter mas a gente vai usar essas ferramentas ao nosso favor a gente vai manter o que trouxe de bom no nosso dia a dia ótimo bom a gente não tem mais nenhuma pergunta no chat então acho que a gente pode caminhar para o final eu gostaria de agradecer todos vocês que nos proporcionaram esse momento riquíssimo trouxeram excelentes iniciativas foi um momento de troca e que com certeza a gente vai se inspirar para continuar para inovar então agradeço professor Jordão Arthur professor Isabel gostaria de agradecer também em nome de toda a comissão organizadora todos os participantes que estiveram conosco ao longo do dia na plataforma do YouTube e dizer que não acabou que amanhã nós temos o segundo e o último dia do nosso seminário e que ele vai iniciar às nove horas eu só quero acrescentar para não ser injusto que junto comigo na coordenação lá da Universidade Aberta Matura da PUC está a professora doutora Marília Josefina Marino e ela não pôde participar porque também está envolvida em outros projetos mas ela também enviou os cumprimentos a todos os participantes dessa mesa muito obrigado exatamente quero agradecer a oportunidade de estar aqui agradecer a Paula agradecer o professor Jordão foi um prazer conhecer vocês dizer também que a nossa universidade eu estou também representando um grupo a gente tem a professora Stefânia que é fisioterapeuta tem o professor Daniel que é farmacêutico o professor o Diego que é assistente social a gente forma um time um time multidisciplinar que vem dando muito certo então agradecer a todos eles a professora Moema que é a coordenadora do ponto da saúde que se não for a gente precisa da universidade que abra as portas para a gente que nos facilite e a gente conseguiu isso aqui na Católica então agradecer especialmente esse momento que foi riquíssimo assim para mim da gente poder se encurtar encurtar as distâncias se não fosse desse jeito acho que a gente não estaria não teria esse momento então agradecer muito a oportunidade sim esse encontro inspirador para a gente exatamente nós é que agradecemos a presença de todos vocês foi muito bom fechamos com sucesso nosso primeiro dia do seminário obrigado e parabéns pela iniciativa mais uma vez é verdade parabéns foi muito bom a gente isso que o está a gente não Obrigado.